Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estaremos juntos com o nosso programa todos os dias, trazendo dicas, orientações e informações para que você possa cuidar do seu maior bem, do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Então, sintonize, acompanhe também o programa Saúde no Ar através do nosso portal www.portalsaudenuar.com.br Nos acompanhe também nas redes sociais, é só buscar, compartilhar, curtir Saúde no Ar. Você já sabe, se é saúde, Saúde no Ar. 26 de junho foi colocado pela Organização das Nações Unidas como o dia mundial de combate às drogas. O mal que atinge não só o Brasil, mas o mundo inteiro, já considerado uma epidemia, que atinge muitas pessoas, a maioria na primeira idade, na fase da juventude, o que traz um problema de saúde e um problema social muito grande. Para falar sobre esse assunto, as consequências físicas e psicológicas do uso de drogas, está aqui com a gente o médico-psiquiatra do Centro de Saúde Mental, professor Aristides Novis, Jornaldo Fonseca. Pogel, bom dia. Bom dia. Então, de fato, a droga, né? Na verdade, as drogas, de um modo geral, elas trazem um impacto muito negativo, não precisa nem falar, isso é visto aí, o que ocorre na vida das pessoas. Agora, o que leva à dependência? O que leva à dependência é o uso da droga em pessoas que têm algum problema, alguma necessidade. Então, ele começa a usar a droga com uma iniciativa de brincadeira, né? E nessa brincadeira, você vê o outro, ou então, porque ele está se sentindo inferior ao outro, ele começa a usar, e o seu organismo tem determinadas deficiências, que ele começa a usar cada vez mais, cada vez mais, e quando ele quer parar, ele sente todas as reações e não consegue. O problema é o primeiro contato, né? Porque a droga, o paciente vai se viciando, cada vez vai tomando contato com a droga, e às vezes buscando uma droga até mais forte, para dar um efeito, enfim, mais prazeroso, na perspectiva de que ele usa. Na verdade, devastador a longo prazo isso. Agora, o primeiro contato, ele é fruto de quê? De uma curiosidade, de algo que está faltando, o que leva uma pessoa que até então tinha uma vida tranquila, normal, bem equilibrada, a entrar nesse mundo, nesse caminho, nesse corredor, às vezes se envolta. Em geral, é a curiosidade, são as amizades. Aí vai pela curiosidade, o fato dos amigos estarem usando, ou eles se sentirem inferior aos outros porque não estão usando, querer se sentir melhor, para dar mais energia, dar mais força. E aí começa o início, né? A Irene, lá de 7 de abril, tem uma pergunta a fazer. Oi, Irene. Oi, bom dia, Nandê, bom dia. Bom dia. Parabéns por esse quadro, viu? Obrigada. Eu dei minha droga, a minha droga é a ansiedade, é uma droga que eu tomo aqui e a droga também, né? Obrigada, Irene, pela sua pergunta, vamos lá. É, esse assunto da Irene, né? Até da primeira vez que nós viemos aqui, a gente comentou isso. Vamos começar também com a Irene, que é o seguinte, a senhora tem uma deficiência no organismo de serotonina. O que está havendo é isso. A senhora tem uma depressão que tem fatores genéticos. Então é possível mesmo, às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Ingerir a droga de alguma forma, às vezes até na bebida que coloca alguma substância. Esse contato muito rápido pode desencadear, de fato, uma dependência? Existe esse medo? Eu estava... Quando a gente está obrigado a assistir as novelas, infelizmente você passa um tanto pedacinho que você vê. Aí uma outra senhora botou uma substância, não sei se tem um pão, uma água, alguma coisa. E ela ingeriu e com isso ela fez um quadro de ansiedade e com muita agressividade. Então pode sim, as pessoas podem usar, tanto para dormir o tal da meia-noite, né? Que a pessoa dorme, por exemplo, você chega, vem no ônibus, eu já fui atender pessoas assim, um ônibus inteiro, né? De luxo, de pessoas fazendo viagens. E alguém deu uma água, né? Com café para o pessoal e todo mundo dormiu e eles assaltaram o ônibus todo. E aí chegaram no hospital, tem uma substância que se usa, nesse caso foi o vaipinol e o outro, que dá no sangue e o cara se recupera no mesmo lado, o lexonat. Lexonat. Então isso pode ocorrer realmente. Tem uma pergunta do Antoniel, lá aqui da Carlos Gomes, do centro da cidade. Oi, Antoniel. Bom dia. Meu caro doutor, eu acho que a droga principal é o álcool. Que o álcool é que dá o primeiro passo a outras drogas. Eu mesmo comecei a beber, 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 depois conheci o baseado. Você tem razão, entende? Por exemplo, antes de o cara entrar numa cocaína, numa maconha venhante, né? Ele passa a usar o álcool e com esse álcool, ele fica um pouco depressivo, porque no início ele lhe dá uma certa alegria, depois ele lhe deprime, né? Aí a pessoa passa a usar a maconha e depois da maconha ele pula para a cocaína. Só que a cocaína é aquecida. Mas para ele usar a cocaína, ele sempre usa antes do álcool. Por isso, na hora de tratar, você tem que estar tratando também o álcool, porque muitas vezes está escondido por baixo, por pano da cocaína. Vamos sempre falar. Agora, uma droga pode levar a outra, né? Ele falou do álcool, mas quem usa maconha, por exemplo, às vezes até comenta, não, mas quem usa maconha leve, apenas para relaxar, né? Algumas pessoas, inclusive, colocam isso na sua rotina. Há de fato um risco? Porque tem pessoas que pararam apenas na maconha e não evoluíram para drogas mais pesadas, mais maléficas, como a cocaína, por exemplo. É, já comentou até naquela primeira vez. Tem pessoas, existe uma pré-exposição em algumas pessoas, que elas, ao usarem a maconha, elas podem desenvolver tanto com o quadro de esquizofrenia... Se foi rápida essa evolução, saiu do álcool, maconha, cocaína, crack, e o retorno, o caminho de volta, ele também pode ser rápido ou depende de pessoa para pessoa? E tem pessoas que não vão conseguir realmente se livrar das drogas? É isso aí que eu estou falando. Tem pessoas que, com apoio familiar, o apoio familiar é muito importante. Apoio familiar, a questão de amigos, a questão de não passar o cara que bebe, que tem esse negócio, o ponto, quando ele pega esses locais, ele tem que se afastar desses locais. Então, ele não pode ficar passando pelo barzinho, onde tem os amigos que vão chamar ele para pegar o tosco. Infelizmente, ele tem que se afastar desses locais, senão vai ser reforçado nele, né? Esses momentos, porque ele tem a questão da recompensa mental, né? Liberada para mim, ele sente prazer, sente tudo. E aí é bom ele voltar de novo na cabeça, né? Bom, tem a pergunta também do Reinaldo, que está lá em Tacaré, está lá no sul do estado. Reinaldo, um prazer falar com você a sua pergunta. Eu quero perguntar aí como é que ele vê, tem por a importância de se fazer o trabalho de divulgação, que você palestra essas comunidades, que são muitas igrejas, que estão levando eles com outros médicos, para falar sobre os médicos e estar alertando os jovens. Como é que ele vê essa posição? Muito obrigado, um abraço e um bom dia. Você já faz esse trabalho aí de levar os médicos, né? Eu me lembro se é de 15, 15 dias, uma vez por mês, eu já fui algumas vezes aí falar sobre transtorno mental, sobre drogas, aí a gente atende a comunidade, né? E esse trabalho que você faz lá de levar os médicos de 15, 15 dias, é muito bom, porque você leva informações para as pessoas. Pelo que eu noto, pelo menos o dia que eu vou lá, a casa é cheia, né? E você está de parabéns com esse trabalho que você faz aí, de levar os médicos para orientar a população, não esquecendo que eu vim daí, né? Do subúrbico também, de escada. Eu me criei aí, né? Você sabe disso. Já é um síndrome de abstinência tão falada, queria que você comentasse um pouco sobre isso, e também a questão do tratamento para o dependente químico. Quando que é necessária a internação? Abstinência, tratamento e internações. É. A abstinência é quando o cidadão para o uso. No álcool, ele pode fazer um quadro, ele fica assim, com tremores, né? Pode apresentar um quadro de desorientação mental, fica desorientado, e aí ele pode ver também o álcool, né? Por favor, não. Visões à noite, uma linha que amarra as pernas dele, por causa da deficiência de vitaminas, que o álcool destrói, né? E vendo vultos, vendo bichos, coisas assim, né? De noite. Isso é causado pela abstinência do álcool, né? No caso da abstinência da maconha, né? Quando ele para, que sente, é o que chamam de fissura. Aí vem o desejo, diferentemente, porque ele cria muita ansiedade no cidadão, muitas vezes faz um quadro depressivo, né? E o cara tem que ter muita força nesses momentos, muita fé, muita esperança, e o apoio familiar, para poder superar essa primeira etapa, que é a etapa mais difícil que tem. Na cocaína também, porque enquanto a maconha deprime um pouco no início, a cocaína é aquecida. E a cocaína é mais difícil na abstinência, o cara pode ter crise de agitação, agressividade, né? E também vai precisar de muito apoio, e muitas vezes até alguns tratamentos são exatamente a redução da quantidade, né? Quanto ao tratamento no alcoolíde, você, se ele pode usar algumas medicações, né? que vai atuar diminuindo essas alucinoses, né? Alcoólicas, e o cara pode, com o tratamento, voltar à normalidade, sem precisar de ser internado. Assim também no caso dos outros. Já nas cocaínas já são mais difíceis. Muitas vezes o cara precisa ficar internado algum período de tempo curto, é bom que se diga curto, para poder tratar nada. Já para finalizar, muitas famílias se perguntam, mas por que com o meu filho, né? Porque eu dei uma educação, eu sou uma pessoa de igreja, e meu filho acabou se envolvendo no mundo das drogas. E os pais acabam se sentindo muito ocupados. O que dizer nesse momento, teria realmente como evitar essa doença, o contato com as drogas? Olha, é aquela coisa, os pais devem saber onde estão seus filhos, né? Essa coisa de o menino sai, passa dois dias na rua, e você não sabe onde está, você não sabe quem é a família, o seu filho vai para a casa de uma pessoa, e você não sabe, não liga para a mãe dessa pessoa, do seu colega, para saber, para conversar com ela, como é que está as coisas. Então, depois, se ressente. Mas é a atuação, junto com as famílias. E se o filho passa alguns dias fora, você tem que saber onde ele foi. E esse acompanhamento, a família precisa estar presente, o exemplo, o chamar, isso faz diferença. Agora, a dependência química é difícil também de evitar, né? A gente quer agradecer ao Jean Aldo Fonseca, médico-psiquiatra do Centro de Saúde Mental, professora Enchidio Novis, que nos deu prazer essa entrevista, suas considerações e mais, Jean. É, é como ela já disse. Então, é muito importante a família estar atenta para onde vai ser filho, quais são as amizades dele. Porque é nessa fase que você pode fazer alguma coisa. É a fase inicial. Olhar se o seu filho chega de olhos vermelhos em casa, muito agressivo, muito inquieto, entendeu? Se traz coisas que não devia para casa. Você tem que estar atento, porque a primeira etapa é essa linha. Obrigada, então, você também, que esteve com a gente. Esse foi o programa Saúde Noir, de hoje, falando sobre drogas e você acompanha também essa entrevista através do nosso portal www.portalsaudenoir.com.br. Saúde Noir de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com muito mais. Veja Jorge Ribeiro com o Informe Excélsio. Saúde Noir. Informação na dose certa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho